O que é a má nutrição e o mau maneio durante o período seco? Chamo-me Rui Alves, sou a diretora adjunta dos alimentos compostos da Sorgal. A má nutrição e o mau maneio durante o período seco pode ter um impacto negativo, quer ao nível produtivo, quer ao nível reprodutivo nos animais, assim como alguns problemas sanitários, podendo surgir problemas como hipocalcemia, deslocamentos de almomada, retenções de placenta ou mastites. Para evitar esses constrangimentos devemos ter em conta a condição corporal do animal, que se deve manter constante ao longo deste período, de preferência 3 numa escala de 1 a 5. Deve administrar-se uma dieta equilibrada, quer energia, proteína, vitaminas e minerais, que cumpram todos os requisitos e todas as necessidades do animal nesta fase. Deve-se evitar a ingestão de cálcio e fósforo acima dos níveis recomendados. Devemos limitar o acesso ao sal por parte dos animais, de forma a evitar problemas de edema de obra. Devemos também colocar os animais em instalações confortáveis e limpas, promovendo a utilização nesta fase de alimentos o mais apetentes possíveis e o mais são os possíveis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL